Olha, tô sentindo um cheirinho ruim e ele vem do bueiro. Onde fica o bueiro? O bueiro nesses tempos continua sendo o governo. Diminuiu o tamanho, diminuiu o tamanho do bueiro. Mas ainda tem fedor ali. E me parece que é no Ministério dos Direitos Humanos que o cheiro ruim emana das profundezas, cheiro de enxofre. O governo fez uma criação, criou um GT, um grupo de trabalho dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Eu imaginava, né? Vamos criar um grupo de trabalho, né? Para as questões aí dos presos, né? Está horrível a situação dos presos, né? Questão dos Yanomanta. Não! O governo criou um grupo de trabalho para pensar o problema do ódio na sociedade. E adivinha o que é que se entende como ódio? Hã? Discurso da oposição vindo da direita. Isso é o ódio. Bem, o Alain Santos tá lá, nos Estados Unidos. Prenderam? Foram atrás? O governo não faz nada. No entanto, tá preocupado em montar um GT para os discursos de ódio. E dentro de um ministério, que eu não entendi até agora porque seria ali a função, né? Tô entendendo. Agora, a composição do GT me assusta mais do que o próprio, do que a própria ideia. A ideia é péssima. Porque você montar comitês desse tipo, sou a polícia política. Agora, quando você monta comitês desse tipo, e os integrantes são pessoas feridas, magoadas, pessoas do embate da internet, aí... Vejam, o ministro já é um ressentido. Ele sabe que ele tá ali, não por méritos, mas pela cor. Então, só isso já o põe como um ressentido. Ele é visivelmente um ressentido. O discurso dele de posse foi um discurso de ressentido. Populista. Bem, depois vem uma série de pessoas que sofreram ataques de bolsonaristas nas redes. Felipe Neto, Patrícia Mello e outras figuras do tipo que nunca estudaram em nada a democracia. Não tem a mínima noção do conceito de democracia. Nem estiveram no embate democrático. Estiveram no bate-boca. Então, quando você cria uma série de pessoas altamente feridas por um tipo de discurso, e as coloca como pessoas para pensar o que se pode fazer em relação ao ódio, portanto, a um tipo de discurso, você está nitidamente criando o ódio contra o ódio. Mas este ódio contra o ódio, ele é pior. Porque ele é fruto, único e exclusivamente, de um elemento pontual que ocorreu com cada um. Cada um vai começar a pensar em que maneira de banir aquele que se insurgiu contra ele. E vai começar a criar uma generalização falsa. Que é achar que aquilo que aconteceu contra ele não pode mais acontecer em maneira nenhuma com ninguém. não funciona, não dá certo. As leis brasileiras, para punir pessoas, já existem e elas já puniram. O Silveira está preso. Outras pessoas que fizeram abobrinha tomaram processos. Por que criar este gabinete me parece ser uma preocupação contra a extrema-direita, contra o próprio bolsonarismo. Por pessoas que sofreram nas mãos do bolsonarismo. E sofreram porque estão no embate político e deveriam ter combatido isso no embate político e jornalístico. Por que que o governo não pensa numa outra coisa? Por que que o governo não pensa numa coisa positiva, ao invés de pensar numa coisa reativa? Por que alimentar dentro do PT justamente aquilo que é o pior da esquerda? Que é o ressentimento. O Petrus Lotterdijk trabalha essa questão muito bem, gente. Num livrinho chamado Tempo e Ira. Quando ele mostra que uma parte do ressentimento, que é típico da direita, foi migrando para a esquerda durante o século XX, alimentando o leninismo. Alimentando correntes que muita gente chama de o ódio do bem. Você pode sentir ódio porque você, afinal de contas, está dentro da causa humanitária. Mas você não está dentro da causa humanitária. Você já abandonou a causa humanitária porque você nunca esteve nela? Quem entende de internet, gente? São os grupos internos, acadêmicos, da universidade, que estudam questões das relações entre algoritmos, democracia, algoritmos, capitalismo. Há grupos que fazem esses estudos. Podia-se pedir estudos para esses grupos sem montar qualquer GT. Mas se insiste nesta fórmula maligna, perversa, perigosa, de alimentar por parte do governo, algo que, eu garanto para vocês, vai cheirar a censura. Porque as pessoas que estão ali, gente, todas elas têm uma formação muito pequena sobre o assunto. E todas elas são muito mais pessoas envolvidas com o ferrolho do que com o sobrevoo a respeito da ferroada. Eu temo, gente, que, inclusive, alguns participantes desta CGT, até pela proeminência nos meios de comunicação, vão acabar virando os próprios porta-vozes deste GT. E vão gerar a opinião contrária, vão gerar a organização contrária, vão gerar exatamente o que não é para ser gerado. Que é o fortalecimento da extrema-direita nos discursos que ela faz. A ideia de fazer uma coisa propositiva, a ideia de fazer algo positivo e não negativo, não reativo, é a ideia que o governo nunca quer enfrentar. Aliás, governo nenhum, que é lidar com o setor educacional. Em cinco, gente, se houvesse uma boa vontade do governo, em quatro anos de governo, ele reduzia o discurso de ódio em 80% na sociedade brasileira. 80%. Bastava que ele ampliasse, para valer, as aulas de Sociologia e Filosofia no ensino médio de todos os estados. Ah, mas o ensino médio é estadual, o governo é federal. Faz convênio. Faz convênio e sustenta esta ampliação das aulas. Dá uma carga humanística pesada, uma injeção humanística no ensino fundamental e médio. Em todo o ensino. Mete três aulas de Sociologia, Economia e Filosofia em todo o ensino. Mas para valer. E faz concurso público para tirar os melhores professores. E fornece uma bolsa para esses professores, para eles continuarem estudando e trabalhando. Para eles não fugirem do concurso público. Para eles não passarem do concurso público e largarem as suas escolas. Este aporte, este aporte resolveria o problema do Brasil. Em termos do discurso de ódio e resolveria o problema do Brasil em termos da sua viabilidade democrática. A questão é tão rápida, gente. E suave, sem censura. Eu vou mostrar só um exemplo para vocês. Minha primeira ex-mulher é a avó da minha netinha. A Mariana. E estava a Paula, minha filha, e a Denise conversando. As duas. Não, por que isso? Porque o índio... Aí, lá longe, minha netinha de 5 anos, levantou a mão e gritou. Indigenar. Entendeu? Pronto, gente. Aí elas... Opa, indígena. Sabe? É um modo suave da transformação. A criança vem com o saber escolar e ela cria um novo meio na sua casa. Né? Certo, certo mesmo. É de fato. Indígena. Não precisa chegar para a pessoa e falar assim. Agora não é mais índio. É indígena. Vou processar você. Você não sabe nada, não. A escola traz para o interior dos lares o novo saber. A criança vem com o novo saber. Corrige. Sabe? Corrige de uma forma não censura. Vai mudando os hábitos das famílias. Basta ter uma professora. Mas essa professora, ela tem que ser preparada. E o concurso prepara porque, geralmente, as pessoas que fazem o curso e passam em primeiro, segundo, terceiro, quarto, os dez colocados primeiros, as pessoas que estudam, elas não vão pelo discurso do ódio. Elas não vão pela extrema direita. Mas o governo não vai optar por isso. Porque o governo nunca dá bola para essas questões da maneira que ele tem que dar. Ele sempre dá bola a partir da política partidária. E a política partidária é o pior caminho para se montar comissões como essa. porque está aí, só pessoas ofendidas pelo bolsonarismo numa comissão que vai se tornar uma comissão reativa e vai criar na direita mais resistência, mais capacidade de infringir leis. No final, gente, no final, aparece de novo o horizonte de 2014, com um monte de gente vestida de amarelo, dizendo, estamos com o saco cheio de ordenzinhas identitárias, vagabundas e de ódio do bem de vocês. E aí você começa a ter gente dentro da extrema direita, única e exclusivamente para rechaçar a censura do PT. É gente que nem tem ideário de extrema direita. Mas começa a ficar rebelde contra uma esquerda que quer, quer a burrice, quer a censura, quer o ressentimento, dizendo, ó, nós somos os certos. Eu não aguento mais isso, gente. Não aguento mais isso. Essa jactância que o PT tem em achar que eles falam e é lei, e isso não é todo, isso não é na economia, não é, é sempre no mesmo lado. É esse ladinho identitário, vagabundo que está ali, ó, que ronda de Jamula Ribeiro, né? E esse Silvio Alpeida Empáfia, ele não é apelidado Silvio Alpeida Empáfia à toa, é porque ele é empáfia. Ele não toma uma medida a favor de pessoas oprimidas, ele só toma medida a favor da continuidade do capitalismo. O importante para ele é isso. Tanto é verdade que ele nomeou um babalorixá para compor, né, a chefia do Departamento de Discussão Religiosa, Liberdade Religiosa no Brasil. Aí, poucas horas depois, ele desnomeou a pessoa. Por dois motivos. Primeiro, porque foi pressão de evangélicos e católicos em cima dele, ele não bancou, inventou que não existia o cargo. Segundo motivo é que o cara é titulado nas áreas e é negro e iria fazer sombra para ele porque ele é o negro retinto. Um cara que estuda as religiões, religiões afro, ali, talvez começasse a fazer sombra para ele. E ele não quer. Ele é um poço de vaidade, ele é um poço de empáfia, mas de burrice. Porque se fosse inteligente, não criaria essa comissão, esse GT dentro do próprio ministério. Que é uma uma um imã é um imã de ressentimento isso que eles estão criando. E a pior coisa que você pode criar no governo. o resultado é que não vai ser bom, não vai ser bom. E vocês podem ver, podem ver como a imprensa liberal está apoiando isso. A imprensa liberal não vê a hora desse tipo de coisa se propagar. A imprensa liberal ela é contra o governo na questão econômica. É ali que ela é contra o resto. Isso, né, do fomento às questiúnculas políticas, ela adora, isso vem de jornal. Identitarismo vem de jornal, porque está cheio de grupelho, cheio de grupelho que consome literatura desse tipo. não vai dar certo. Infelizmente isso está tudo errado. E a solução pela educação, pelo ensino, pela escola, ah, nem pensar, nem pensar. De jeito nenhum. Desde o tempo do Haddad eu venho com essas críticas e eles não escutam, eles não escutam. Eles fazem questão de não escutar aquelas pessoas que estudaram as questões. eles fazem questão. É isso. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. Obrigado.